Internacional e Criciúma, o campeão catarinense marca primeiro, Paulo da Pinta escorando o cruzamento, 1 a 0. O Inter só reage no segundo tempo, Mazinho Loyola cruza e Valber completa, 1 a 1. A virada do Colorado começou neste passe de Wagner para Valber marcar o segundo dele no jogo, 2 a 1 Inter. Mas no último minuto, Wilson aproveita o rebote na área e define o placar. Final Internacional 2, Criciúma 2. O jogo foi no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, público, 9.659 pagantes. Foi a estreia do atacante Valber com a camisa do Inter.